Olá combatentes do canal Tito da Guerra, como vocês podem ver pelo cenário aqui, nós estamos fazendo mais um vídeo de campanha aqui, né? O mote do canal é sempre esse, improvisar, trabalhar com o que se tem, todas as vezes que a gente viaja fica no hotel mais barato possível e dentro daquilo que pode ser barato a gente ainda pega o apartamento mais simples. Mas aí a gente vai tocando e ganhando a nossa guerra. Nosso vídeo de hoje é que eu quero parabenizar aqui o canal, né? Vamos falar de história do Felipe de Deus, que ele fez mais uma cobertura sobre a bomba atômica. Não é a primeira que ele faz, eu tô pra fazer um react faz tempo, parabenizando ele, comentando os vídeos, mas eu aproveitei esse último que ele fez, acho que tem dois dias, né? Eu consegui falar com ele hoje e eu quero mandar um abraço aí, Felipe, continue assim, vamos ver se a gente consegue fazer uma live contigo aqui, tá? Pra você comentar as suas ideias a respeito, que é muito importante. Uma outra coisa também, que eu fiquei impressionado, é que foram quase mil comentários ali, é uma parte a favor da bomba, gente. Eu só não concordei com uma coisa no Felipe, né? Ele fala, não, o Brasil deve desenvolver bomba, deve pensar em desenvolver bombas atômicas nas próximas décadas. Felipe, eu acho que antes do final dessa década a gente vai estar pensando pelo menos isso com muita seriedade. Por que que eu tô falando isso, velho? Porque eu acho que as tensões em cima do Brasil, elas estão aumentando, tá? O pessoal já tá falando na maior cara de pau explicitamente em tomar nossa Amazônia, tem políticos colaborando com essa narrativa safada que vem de europeus e de americanos aí. Eu acho que o Brasil, ele vai ter que pensar, assim, da maneira mais rápida possível. Eu tenho conversado muito com diversos militares, diversos políticos aí, e o pessoal começa a concordar com a gente, fala, Robson, não é alarmismo, realmente você tem razão, o Brasil precisa levar a defesa dele mais a sério aí, porque a única coisa, o único fator de dissuasão que realmente impede que um país seja molestado por outros, né? É a posse de armas nucleares, lógico, né? E os seus vetores de lançamento. Mas eu quero mais uma vez dar os parabéns aí no Felipe, né? Ele citou o Sergei Asnabchev, né? O cientista político russo, analista militar, que falou que o Brasil ia precisar pensar em bombas atômicas, né? E é uma realidade, os russos estão encarando isso, por quê? Eles conhecem a cobiça desses países, tá? Olha, gente, o pessoal acha que às vezes eu persigo, né? Europa e Estados Unidos, mas não é isso. Todas as guerras mundiais começaram na Europa, sempre foi assim. Sempre começou lá. Vocês veem que a tensão está escalando aí na Ucrânia, né? Sobre um problema que na verdade nem é da Europa, é entre russos e ucranianos. Então é muito difícil, é um continente que sempre acaba virando fagulha para conflitos, para guerras. Então a gente precisa olhar isso com muito carinho. E o Felipe, ele levantou essa bola, né? Do Sergei Asnabchev aí, a gente já tinha feito um vídeo sobre isso também, que é um cientista político russo, que ele falou que o Brasil vai precisar pensar nesse tipo de armamento. A percepção que a Rússia tem, gente, é diferente da nossa. Eles percebem a coisa de forma muito antecipada, porque eles sofrem muitas pressões aí, muitos ataques de guerra híbrida, lógico que eles revidam também o russo. Não é fácil, né? Além do porte de 6 mil ogivas nucleares, a Rússia também tem um departamento de guerra híbrida que vai muito bem obrigado, né? Então eles trabalham com uma pinça, na verdade, né? As forças convencionais barra nucleares e do outro lado fazendo guerra híbrida contra os seus inimigos aí. Muita coisa que acontece na Europa que vocês acham que é acidental ou que é um encadeamento natural da democracia, vocês podem ter certeza que tem dedo russo ali, tá? Eles trabalham pesado ali para desestabilizar os países da Europa para poder aí, né, evitar essas ameaças. Então, onde eu quero chegar com tudo isso, né? Eu achei que foi bacana o vídeo do Felipe, né? Eu até anotei uns pontos importantes aqui. Ele falou, por exemplo, né, que os militares tinham um projeto de armas nucleares nos anos 1970. E realmente tinha e estava indo muito bem. O governo Sarney chegou aí a anunciar que o Brasil enriqueceu o urânio a níveis bastante satisfatórios e estava num caminho bastante bom. Só que sucessivos governos aí, o Collor, o Fernando Henrique, né, aquele, o próprio Temer e a Constituição do Ulisses acabaram enterrando, né, o nosso projeto nuclear. E a verdade é que um país do tamanho do Brasil, com a riqueza que nós temos, gente, não pode prescindir de armas nucleares. Eu estava no interior hoje, parei num cruzamento para esperar um trem passar, eu fiquei contando no meu relógio, quase 15 minutos de trem passando. Quase 15 minutos. Ou seja, a riqueza que esse país produz é enorme. É enorme, tá? Esse material que o trem estava transportando, provavelmente ele vai para exportação. Então, o Brasil é um país muito rico. A gente precisa fazer com que essa riqueza chegue aos brasileiros. Para isso, nós não podemos aceitar nenhum tipo de ingerência externa. E elas existem, estão presentes, são gritantes no Brasil e atrapalham o nosso desenvolvimento. Se vocês duvidam disso, é só olhar o trabalho que diversas ONGs americanas fazem aqui no Brasil, no sentido de cercear o trabalho da nossa polícia. Eles fazem tudo isso porque, na verdade, têm medo do Brasil potência, gente. Esse é um fato. O Brasil tem condições de ser aí um dos países mais ricos do mundo e tomaria mercado de americanos e europeus. inclusive, eles têm um medo enorme disso. Não é à toa que vivem ameaçando, vivem falando em sanções contra o Brasil. Mas eu vejo a coisa de forma muito positiva. Quando um influenciador digital, como é o caso do Felipe, que tem uma audiência muito grande, faz um vídeo desse. O vídeo é bem acolhido pelo público. A gente viu lá mais de 80 mil visualizações, quase mil comentários. Eu acho que já deve estar com mil comentários e a maior parte favorável. Eu acho que a sociedade acordou. Eu acho que vai ser muito difícil agora devolver o gênio para dentro da garrafa. Ele já saiu. O gênio já saiu da garrafa. Então, o Arte da Guerra fala nisso. O Bom Combate fala nisso. Os irmãos russos falam nisso. O Rogério Netablian fala nisso. O Moisés fala nisso. O Felipe de Deus fala nisso. Então, eu acho que o gênio já saiu da garrafa e mais cedo ou mais tarde, as autoridades vão ter que começar a debater isso. E outra, gente, o debate agora, ele não vai ser mais aquele debate de gabinete, no escurinho, no final, apagar as luzes em Brasília, não. Agora a sociedade está vigilante. Uma proposição que nem essa, que o Ulisses Guimarães colocou na Constituição de 1988, que o Brasil só poderia usar energia nuclear para fins pacíficos, hoje jamais passaria. Poderia até passar, mas com muitos protestos, muito desgaste para os políticos. Então, eu acho que a nossa vigilância como sociedade, ela está melhorando bastante. Isso principalmente graças aos influenciadores digitais, né? Os influenciadores das redes sociais. O pessoal do jornalismo, eles ficam pau da vida com a gente, porque eles não têm mais a força que os influencers têm. Essa é uma realidade. Eu estava vendo hoje que a Folha fechou o jornal agora dela, no jornal impresso que a Folha tinha, eles desativaram, porque não está dando mais dinheiro. O poder, hoje, ele está vindo das redes sociais. E eu acho que ele está sendo muito bem usado, porque como a nossa comunicação é bilateral, a gente pode cair rapidamente no desagrado do nosso público, se não fizer um trabalho em prol da sociedade, que é isso que a gente procura fazer. Então, quero mandar um abraço para o Felipe de Deus. Já vou te convidar, Felipe, quando vamos se acertar lá, a gente vai trocar a zap aí e ver quando você pode vir aqui, tá? E quando eu poste lá no seu canal também, a gente fazer esse bate-papo aí, que acho que vai ser muito bom para os dois públicos, tá? Então, convido vocês a assistirem o vídeo do Felipe de Deus, está aqui na descrição, vamos dar uma olhada, vamos dar o like lá, vamos comentar e vamos todos juntos nessa luta para defender o Brasil, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais!